Temos bons atletas no grupo, a gente tem uma filosofia de trabalho e penso que os meninos se enquadram nessa filosofia de ter uma equipe competitiva, uma equipe que sempre busca vitória. Por vários motivos, a gente vai ter essas modificações, porém, a gente vai a campo sim procurando resultado positivo, procurando primeiro lugar no grupo. Alexandre, além dos jogadores que estão contundidos, alguns jogadores que estão à disposição, tipo o Kaique, dois cartões amarelos, você pretende poupar o Kaique para ele não correr o risco de ficar de fora do primeiro jogo da próxima fase? Na verdade, nem em virtude da questão de ter a oportunidade de perdê-lo para o primeiro jogo. Mas em virtude, sim, da oportunidade de ver outros atletas, de poder dar experiência para esses meninos, poder colocá-los em prática realmente dentro de uma partida, não pensando em relação à situação de cartão. É um jogo atípico, o Botafogo já tranquilo na tabela, muitos jogadores deverão fazer a sua estreia na Copa Paulista e você vai enfrentar uma Votuporanguense aí que vem em busca dos três pontos, precisa se classificar. Nos sites lá de Votuporanga já foi anunciado que eles vão marcar pressão em cima da sede do Botafogo. Como que você pensa nesse tipo de jogo aí para o Botafogo? Na verdade, a gente não pensa de forma diferente, né? A gente já teve uma partida lá em Votuporanga, que foi uma partida difícil, uma partida dura. Eles agiram dessa forma lá também, procurando o jogo, saindo para o jogo desde o início. O fato da gente estar tendo a oportunidade de estar colocando atletas novos nessa partida e, juntamente, claro, com essa nossa forma de trabalhar, essa filosofia, os atletas nossos vão procurar o jogo também, vão procurar a vitória. Penso que vai ser um jogo interessante, né? Ao contrário do que muitas vezes se imagina na última rodada, o fato do Botafogo já estar classificado. Muitas vezes pode-se pensar que se diminui o ritmo, pelo contrário. Vai vir uma Votuporanguense necessitando do resultado para que possam se classificar e o Botafogo também procurando a vitória para tentar conseguir o primeiro lugar, até por esse atrativo de ter atletas aí que estão tendo a sua primeira oportunidade na equipe. Fere, em relação a essa última vez que você falou, alguns atletas estão tendo a oportunidade da equipe. Como é que foi o papo com esses jogadores? A gente vê o Otávio que provavelmente vai ter uma oportunidade, outros jogadores aí foram revelados. É uma chance que você falou para eles que é o último prato de comida, vamos dizer assim, dando exemplo, para eles terem uma oportunidade, uma sequência nesse time que está difícil de ter uma vaga aí no time titular do Botafogo? Olha, na verdade foi tudo com muita tranquilidade, né? A gente já vem conversando com todos, até por essa característica do time ser muito jovem, né? A gente conversa com todos durante essa temporada, desde o início, sobre as oportunidades de estarem disputando um campeonato, uma Copa Paulista para eles. Então, na verdade, não teve nada de tão diferente em relação a essa partida específica. A gente sabia que a qualquer momento teria uma oportunidade, né? Seja por situação de cartão, seja por situação de lesões, né? E agora, claro, de uma forma natural, pois a gente precisa observar até esses atletas e saber como é a reação deles dentro de jogo. Então, foi tudo de forma muito natural durante a semana. Alexandre, você, com o seu time, teoricamente, principal, você atua com jogador de velocidade e também com o Kaique, fazendo mais o trabalho de pivô e também como centroavante nada. Perdendo o atacante de velocidade, no caso, o Carlão, você, a tendência é que coloque Caio e também, ao seu lado, o Isaac. Dois jogadores quase com as mesmas características. Muda algum posicionamento do seu meio campo em relação a isso? Na verdade, modifica um pouco. A gente modificou um pouco em relação ao nosso quadro tático, né? O Isaac, a gente está utilizando para essa partida, a ideia é, pelo trabalho que a gente fez hoje, não há pronta, apesar de que amanhã a gente ainda faz uma movimentação, mas a ideia é estar utilizando o Isaac junto com o Michel. Os jogadores têm bastante mobilidade. E a ideia é usá-los pela beirada do campo, deixando somente o Caio de forma centralizada, né? Então, com posse de bola, a gente continua com aquele ímpeto, com a saída, né? Com a saída forte, com a chegada na área com o maior número de jogadores possível. Porém, sem a posse de bola também, eles têm o comprometimento de estarem recuando e fechando o setor no meio campo. É, desse time que treinou hoje, o último coletivo, quem você ainda tem dúvida para a partida de domingo? Olha, a gente tem ainda... a gente está pensando ainda em relação ao sistema defensivo, né? A gente tem a situação do Igor, até então ele treinou, não se queixou, não sentiu nada. A ideia amanhã é fazer mais um trabalho ainda, fazer mais um apronto. Afinar algumas coisas. Pode ser que tenha alguma surpresa. Eu, particularmente, por exemplo, posso utilizar um jogador mais aberto, de forma mais ofensiva. Até mesmo porque esses dois jogadores, tanto o Michel quanto o Isaac, eles têm uma tendência a entrar um pouquinho mais para dentro. E a nossa ideia é ainda uma opção de utilizar um jogador um pouco mais pela beirada, né? E vamos esperar em relação à liberação do departamento médio, para ver se todos estão à disposição, para a gente ter que fazer essa mexida em termos de banco, em termos do grupo que vai entrar jogando. Depois a gente tem que ter um equilíbrio em relação a isso. Por exemplo, Carlos Henrique, Vitor, jogadores que estão sentindo dor ainda, Arnaldo. Não seria o caso, já classificado, poupar esses jogadores? Você pensa nisso? Enfim, se eles tiverem 70% eles vão para o jogo. Justamente essa é a ideia. No caso, por exemplo, vou te dar um exemplo em relação a isso. Carlos Henrique, Igor e Thiago. Thiago não está 100% fisicamente. Carlos Henrique está sentindo um incômodo. O Igor também está sendo liberado, né? Então, por isso que eu digo, amanhã a gente faz um último trabalho pronto, para a gente ter ideia, até clinicamente, do que eu poderia utilizar para que não possam prejudicar nenhum deles. O Igor participou, foi normal. Carlos Henrique ainda sente. Era uma surpresa, pois a princípio o Carlos Henrique jogaria e não o Igor, porque a gente teria mais tempo para poder prepará-lo. O Thiago não está 100%. Então, a gente sempre espera até o último momento, para que a gente possa conversar com o médico, discutir até com os atletas, para a gente poder ter a melhor formação. Sem prejudicados e, claro, pensando também agora na segunda fase. Até que ponto o chaveamento da próxima fase, da segunda fase, interfere na sua escalação desse domingo? Porque a gente percebe nos bastidores, não vou nem citar nomes, mas pessoas do Botafogo já fazem as contas e consideram que o segundo lugar é melhor que o primeiro. Os adversários são mais tranquilos e para um time jovem, ainda em formação, seria mais interessante até avançar para uma terceira fase. Então, seria melhor pegar uma chave mais fraca. Até que ponto para você interfere na escalação de domingo, por exemplo? Olha, na verdade, quem teve a oportunidade de acompanhar o treino, viu que a gente montou uma equipe totalmente ofensiva. Uma equipe praticamente quase que com três atacantes. Somente em termos de recomposição, porque é uma forma que eu penso, em termos de jogar, a gente tem que ter uma marcação forte. Porém, é interessante, porque pela forma que a gente treinou, pela forma que a equipe que a gente vai levar a campo, demonstra que a gente vai para poder ganhar o jogo. A gente vai jogar de forma mais ofensiva, com dois jogadores mais abertos, um centralizado, coisa que durante o campeonato todo a gente segurou, não seguramos, mas a gente modificou a forma de trabalhar. Então, eu penso sempre em primeiro lugar, eu sempre penso em vitória. E para esse jogo contra a Voto Poranguense não vai ser diferente. A gente vai entrar em campo para poder vencer. Diante dessas experiências que a gente está tendo a oportunidade de fazer, as experiências são principalmente em relação ao ataque. No sistema defensivo, o Jiménez já atua naquela posição, os dois zagueiros também, o Willian está tendo uma oportunidade. Porém, as grandes experiências que a gente está fazendo é em termos de ataque. Então, isso é prova suficiente de que o Botafogo entre em campo para poder vencer. Você costuma acompanhar os jogos dos seus futuros adversários, né? Quatro rodadas aproximadamente, antes de terminar essa primeira fase, três rodadas antes, o Botafogo já estava garantido na próxima fase. E eu acredito que você já tenha acompanhado alguma coisa dos outros jogos também, dos outros times da final. Daqui uma semana você já enfrenta uma nova chave, um novo adversário. O que você observou? Qual o adversário mais forte? Qual o mais fraco? Olha, na verdade eu noto um equilíbrio muito grande, né? Se discute uma questão hoje em relação a essas chaves, como pode ficar, mas a gente percebe que no grupo deles também, nos outros dois grupos, né? Não está nada definido, né? Nesse final de semana pode ter algumas mudanças. Então, eu vejo um equilíbrio muito grande nos outros dois grupos também. Sabemos que aí tem equipes que mantiveram uma regularidade, são equipes que com certeza vão manter um trabalho forte na segunda fase. É o caso do São Bernardo, é o caso do Red Bull. Ou seja, é difícil nesse momento se discutir em questão de escolher adversário. E eu discuto muito que a partir do momento que a gente tem que pensar em vitória, pois se a gente pensar muito em termos de escolha, a gente corre um risco muito grande, né? Eu penso num trabalho em termos de ascensão. Analiso, mais uma vez, colocando, vejo uma regularidade muito grande, né? Uma igualdade. Se a gente for notar ali, eles oscilaram no grupo deles, com diferença de um a dois pontos em termos da liderança até o terceiro colocado, né? Então, a gente faz aí um prognóstico de um grupo também equilibrado em relação à segunda fase com jogos difíceis, com jogos competitivos. Ah, tô muito feliz, né? Por estar, por ter jogado, por estrear a primeira vez no profissional. Agradecer o Ferreira, né? Por estar me dando essa oportunidade, o professor Kiko. É isso aí, focar. O que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Como é que foi o papo, principalmente com o Kiko que você falou, que ele já é o preparador de goleiros, como é que ele veio trabalhando essa semana com você? A gente sabe que ele é bem paciente, a gente até brinca com ele aí pela paciência que tem com os goleiros. Como é que foi o papo entre você e também com o João Lucas, que era o que estava vencendo o titular da equipe? Sim, eu acho que o papo não foi só essa semana, mas foi o trabalho inteiro desde o começo, quando a gente começou a treinar com ele. Ele passa muita tranquilidade, muita confiança, ele confia na gente. E eu acho que o João Lucas também me passando muita experiência, passando muita calma, com confiança em mim mesmo. E é isso aí, faço muita tranquilidade. O adversário do Botafogo domingo, o Voto Paranguense, precisa vencer para se classificar. Um jogo que você deverá ser bem exigido, né, Otávio? Já pensou nisso também? A preparação que você fez nos jogos de treino, você vinha jogando, revisando com o João Lucas, isso aí já ajuda para você também para essa estreia? Ah, sim, ajuda muito. Nos jogos de treino eu já fui bastante exigido, ainda não tomei gol, graças a Deus, mas a equipe está aí preparada, eu estou preparado, e é isso aí, vamos para cima deles. Otávio, quando você ficou sabendo que seria titular no Botafogo nesse jogo contra o Voto Paranguense, quem foi a primeira pessoa que você avisou? Sua família, seus amigos, enfim, quem que você chegou e avisou? O que você falou para essa pessoa? O que essa pessoa falou para você? Ah, eu avisei minha mãe, né. Ela ficou muito feliz. De onde que ela é? Guariba. Guariba. Como é que foi a conversa de você? Ah, na semana, na segunda-feira, o Kiko me avisou que teria a possibilidade de eu começar jogando, eu fiquei muito feliz, logo em seguida liguei para ela. Ela ficou feliz, tudo, aí, acho que ela até chorou e tal. Legal, e ela sempre acompanha a sua carreira, você sempre liga para ela, como é que é essa relação com vocês? Porque você mora aqui, né? Sim. Você está quanto tempo longe da sua casa? Seis anos. Seis anos longe da sua casa? Comecei na escolinha do Botafogo, fui subindo sub-15, sub-17, sub-20, agora é profissional. Entendi. E como é que foi? O que ela te falou, além de chorar? Ela ficou muito feliz, né, porque só ela sabe o quanto eu passei para chegar onde eu estou, né? Legal. E você está nervoso, Otávio? Porque até quando a França estava aqui, você ficou em evidência, né, durante o tempo, por causa da luva, e agora você volta a ficar em evidência por ser um jogo, enfim, profissional. Acho que... Estou muito nervoso? Acho que nervoso não, acho que um frio na barriga. Mas também o que seria do esporte sem o frio na barriga, né? Normal. Normal. Otávio, o Botafogo também tem aí uma das melhores defesas da competição também. Você vê que é uma responsabilidade que você tem que assumir o João, vai deixar esse lugar vago para você, você sabendo que ele vinha jogando bem e manter essa boa defesa que o Botafogo vem apresentando, acho que é a melhor da competição. Sim, o João Lucas vem fazendo excelentes partidas, um goleiro a ser admirado sim, mas eu também estou pronto e eu vou mostrar do que eu sou capaz também. Tchau, 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 tchau.